Experimente a nova lente progressiva Varilux concebida com inteligência artificial. Desenvolvida com mais de um milhão de dados de utilizadores de lentes para prever o movimento natural dos seus olhos. Descubra a Varilux XR Series e desfrute de uma nitidez instantânea em movimento e suaves transições de perto para longe. Varilux, uma lente Essilor.